E aí, tá sussurro? Eu me chamo Thiago Scherwe e hoje, trailer de T-Flash do DC Fandome. A gente sabe que vai ser bem inspirado em ponto de ignição, em Flashpoint, bem baseado no... Se você, por acaso, viu a animação ou leu os quadrinhos, ele volta no tempo pra salvar a mãe. Só que, vendo os filmes que o Flash participou no Liga da Justiça, do Joss Whedon e do Zack Snyder, ele é meio bobão, meio burro, né? Não burro, inexperiente. Ele é meio inexperiente, né? Então... Então eu acho que ele não vai conseguir voltar no tempo, mas ele vai ir pra outro universo. Ele vai vagar pelo multiverso, porque ele não vai conseguir voltar no tempo. Aí ele vai achar a mãe dele, só que já vai ter um Barry daquela realidade. Um Barry sem poderes, provavelmente sem poderes. Porque a mãe dele não foi morta, então no esquema aconteceu que ele não tinha poderes. E por que ele vai tentar voltar no tempo? Provavelmente o Ben Affleck, o Batman do Ben Affleck, vai morrer. E pra salvar o Batman do Ben Affleck, ele pensa, pô, pra que salvar só ele se eu posso salvar também a minha mãe e alterar isso? Só que ele não consegue e ele vai ir pra outro universo. E nesse outro universo, ele descobre que já tem um Barry lá, então ele não pode ficar por lá. E tá dando alguma coisa de errado que ele precisa ajudar aquele local. Onde a gente vê que Superman teve uma filha, Superman do Henrique é vivo, teve uma filha. Que é a Lara Kent, que provavelmente tá aprisionada, não sei, ou ele pode ter buscado ela lá de outro universo e depois ido pra o universo do Michael Keaton. Do Batman do Michael Keaton. Vai ser uma apiração só esse filme aí. Não tô botando muita fé no filme que tá vindo aí, desse Flash. Não tá me agradando muito. Tá, mas e por que o Flash desse universo tá fazendo um uniforme se ele não tem poderes? Bom, provavelmente vão recriar o acelerador de partículas que vai causar o acidente e vão criar esse Flash desse universo. E aí ele vai ter poderes e vai pegar o uniforme do Batman e fazer um uniforme pra ele. Um uniforme improvisado. Quem sabe até ele não é o vilão, né? Que a gente não sabe ainda. Porque tá muito... Esse teaser não mostrou muita coisa, né? Só não mostrou nem o Batman do Michael Keaton. Então não tô botando muita fé não, confesso. E o Batman do Michael Keaton, ele não apareceu porque... Provavelmente ele tá velho, né? Provavelmente até seja apresentado um Batman do futuro nesse filme. Pra mover uma franquia nova de Batman. O Batman do futuro com o Batman do Michael Keaton velho e sendo o mentor desse Batman do futuro. O que eu achei desse trailer que eu acho que vai ser o filme? Eu acho que pode arrecadar uma grande bilheteria por causa do Batman do Michael Keaton. Mas eu acho que vai ser um péssimo filme. Eu acho que vai ser um filme com história ruim. Esse lance de multiverso... Não sei, parece que é uma decisão da Warner, não do diretor. O que pode deixar o filme bem ruim. Então eu tô bem com o pé atrás mesmo. Sem falar dessa corridinha do Flash. Parece que ele tá patinando no gelo. Já falei isso. Parece que ele tá na ringue de patinação do Aves de Rapina. Se ele tivesse lá, talvez ele teria ganhado. Porque é igualzinho. Hum... Ele não corre bonito. Ele corre feio. Esse Flash do Ezra Miller, ele apareceu na série da CW do Flash. E eu acho que o Flash da CW vai aparecer no filme também. Só fazendo uma pontinha. Nada demais. Não vai ser nada extravagante. Talvez seja até a mesma cena. Só que do ponto de vista do Ezra. Do Flash do Ezra Miller. Então... Não tô confiante pra esse filme. Vai dar uma bilheteria boa. Porque é o Flash e é o Batman do Michael Keaton. Mas... Não acho que vai ser um filme bom. De verdade. Bom, é isso que eu tinha pra falar sobre esse filme. Se você gostou do vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima. E até a próxima.